Um disfarce, dois bandidos com roupas de gari. A ação dos criminosos que estavam armados foi rápida. Veja só, a vítima é atacada pelos ladrões. O homem cai no chão, tenta evitar o roubo, mas não consegue. A dupla criminosa foge correndo e sai do alcance da câmera. A vítima, que está ferida, é um sargento aposentado. Na tendo, os bandidos chegaram disfarçados de gari. E vieram de moto, estacionaram a motocicleta cerca de 20 metros daqui. Já o sargento aposentado desceu deste veículo. Assim que ele ia entrar no banco para fazer um depósito, foi abordado pelos criminosos armados. A vítima tentou sacar a arma, mas não conseguiu. O sargento aposentado acabou baleado com seis tiros. A vítima foi levada para o hospital Tatuapé. Passa por cirurgia, o estado de saúde do policial aposentado é grave. Ele só respondia sinais, assim, balançando a cabeça. O que você perguntou para ele? Não, eu só falei para ele, respira bem devagarzinho, para o oxigênio e para o cérebro. O socorro dele foi bem rápido, foram minutos. A polícia acredita que os bandidos tinham informação privilegiada sobre o dia a dia da vítima, que faz serviço de banco para uma empresa onde trabalha na zona leste de São Paulo. A gente ouviu os tiros e veio na direção para fechar a porta, quando a gente viu ele saindo. E o desespero de vocês aqui? Muito, muito medo, muito medo. Os bandidos fugiram de moto, levando uma quantia em dinheiro ainda não informada pela polícia. A investigação começa com um trabalho intenso para identificar os criminosos. A gente fica com medo, né? Com muito medo. Uma saidinha de banco, um banco bem aqui na frente de vocês. Vocês costumam usar esse banco aqui? Eu costumo ontem, nesse mesmo horário, eu estava com cliente no caixa eletrônico.